Quase 60 mil pessoas estão desaparecidas em todo o país para ajudar na busca incansável que é feita pelas famílias. Um servidor público de São Paulo usa até patinete para percorrer as ruas da cidade. Só no ano passado, ele ajudou a encontrar quase 600 pessoas, tanto que hoje ele é conhecido como hunter. Em inglês, hunter é caçador. Ele caça os desaparecidos. A cada telefonema, um pedido de ajuda. É alguém procurando uma pessoa da família. Eu vou pedir para a senhora encaminhar todas essas informações via WhatsApp. A orientação é de alguém com experiência. Funcionário público, 36 anos, e que tem habilidade em solucionar casos de pessoas que saíram de casa e não voltaram mais. Em 2007, iniciei um trabalho com população em situação de rua e, em um desses casos, eu verificava as pessoas que estavam com questões de saúde mental. E pensei, será que a família dessa pessoa sabe que ela está nessa situação? Então, comecei a entrar em contato com o 9-0, a lista telefônica, pesquisava o que tinha na época de internet. E com esse questionamento, acabei localizando várias pessoas que estavam em situação de rua e que a família estava procurando. O nome dele é Darko e ficou conhecido como Darko Hunter, palavra em inglês que significa caçador. A supervisora, quando tinha um caso semelhante desse, ela falava, pede para o hunter ir. Há oito anos, Darko fundou a Divisão de Desaparecidos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, que tem no cadastro mais de 2 mil nomes. E só no ano passado, localizou 579 pessoas, mais de uma por dia. As notificações chegam por meio de delegacias, Ministério Público e familiares. A primeira busca é no sistema que faz uma varredura no cadastro de hospitais e serviços de acolhimento. Vamos supor que uma dessas pessoas está em situação de rua, vagando pelas ruas e, em uma determinada noite, aceita o acolhimento da equipe de abordagem da assistência social que encaminha para o centro de acolhida. Na hora de cadastrá-lo, aparecerá a informação que ele está desaparecido. Foi assim que a família do Silvio conseguiu encontrá-lo depois de sete meses de buscas. É só quando você precisa é que você tem noção de que é um serviço muito bem feito. O irmão da Paula, que sofre de problemas psiquiátricos, foi achado ao dar entrada em um albergue. É um alívio, porque assim, você come, você não sabe se a pessoa está comendo. É dia de chuva, teve muito enchente em São Paulo, em janeiro. Então a gente ficava preensivo aqui, não sabendo onde estava. É uma angústia. Em 14 anos de trabalho, o Darko já conseguiu encontrar mais de 6 mil pessoas. Uma parte delas usando os sistemas de buscas em computador, celular, mas uma outra em contato direto, no meio da rua, com as histórias de pessoas desaparecidas. É um trabalho de imersão para se aproximar. Um desses casos foi um rapaz que informava que estava fugindo da máfia e com essa informação a gente teve a ideia de chegar nessa pessoa e informar que éramos da esquadrão antimáfia, que estávamos ali para protegê-lo. No Ministério da Justiça e Segurança Pública constam mais de 57 mil boletins de ocorrência de pessoas desaparecidas. Só de 2019 para cá, foram 22 mil casos novos. O esforço feito aqui é uma tentativa incansável de diminuir esses números e aumentar reencontros.